Com 76% Ferreira, 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 Ferreira GOOOOOOOL É GRANDE UOL É FERREIRA O Carlão, Nicolas, novo levantamento, fechadinho, a bola na segunda, trepe GOOOOOOOL É GRANDE UOL É BRUNO ALVES Vem de trás, ocupa o espaço, ganha na bola aérea, não deu pro Lucas Ferre, veja de novo, o Grêmio amplia! GOOOOOOOL 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 GOOOOOOOL